É impressionante como sempre que eu aplico isso no meu negócio na internet, o meu faturamento dobra. Opa, aqui é o Joba, e hoje eu vou te mostrar como foi que eu fiz pra sair desse resultado num mês para esse resultado no outro mês. E eu decidi fazer esse vídeo porque ontem à noite eu deitei na cama pra dormir e eu pensei, o que é que eu posso fazer pra ajudar mais ainda os meus inscritos? E aí eu tive essa ideia de falar sobre essa técnica que eu uso quando eu quero ganhar mais dinheiro. Antes de mostrar tudo o que eu fiz, eu preciso deixar claro uma coisa. Eu tive essa mudança de resultado meio que repentina, porque eu já tô fazendo isso há muito tempo, eu sei o que eu tô fazendo. Claro que eu ainda tenho muita coisa pra aprender, inclusive eu tô sempre aprendendo coisas novas todos os dias. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que provavelmente se você for um iniciante não vai acontecer de uma hora pra outra, porque como eu sempre falo aqui no canal, não existe dinheiro fácil, não existe fórmula mágica, as coisas acontecem como consequência do seu trabalho. E como a ideia do canal aqui é sempre ajudar, eu vou abrir pra você alguns detalhes do meu negócio, é uma coisa que eu não costumo fazer muito. Eu vou te mostrar qual foi o pensamento que eu tive, o que eu fiz e qual era toda a ideia por trás. Por trás disso que eu tava fazendo. Então se você gostou da ideia, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e bora pro conteúdo. A ideia por trás de todos os meus negócios na internet é ajudar as pessoas. E por que eu faço isso? Porque eu sei que quanto mais pessoas ajudar, mais pessoas eu vou alcançar. E quanto mais pessoas eu alcançar e ajudar essas pessoas, mais eu vou ganhar fazendo isso. E assim, eu vou ser muito sincero com você, ajudar vicia. Quando você começa a ajudar as pessoas, quando você começa a receber um monte de obrigado, um monte de agradecimento, não importa qual é o seu nicho, quando você começa a receber isso, você fica muito viciado e você quer ajudar mais ainda as pessoas e o sentimento que você tem é muito bom. Se tem uma coisa que eu levo a sério é a minha paz mental e como é que eu vou deitar na cama à noite e dormir tranquilamente. Então ter um trabalho como esse que eu tenho me permite ter uma paz mental que eu sempre quis e saber que eu estou ganhando dinheiro para ajudar as pessoas. Tem uma frase do Conrado Adolfo que é muito da hora, eu não lembro exatamente qual é a frase, mas o que ele quis dizer foi mais ou menos o seguinte, ajude as pessoas, nem que seja por egoísmo ou por interesse, eu não lembro qual foi a palavra exata que ele usou, mas a frase é mais ou menos assim. E qual é a ideia dessa frase? O que é que ele quis dizer com isso? É o seguinte, se você quer ajudar alguém, nem que seja pensando, ah, eu vou ajudar essa pessoa porque eu vou ganhar dinheiro, ela vai comprar alguma coisa de mim. Beleza, você pode até pensar isso, mas mesmo que você esteja pensando isso, quando você ajudar essa pessoa ou várias pessoas e você começar a receber agradecimentos, você vai ver como isso é extremamente poderoso e dá uma energia para você fazer o que você puder para ajudar mais pessoas ainda. Eu vou ser... Tem uma coisa que eu nunca falei aqui no canal, sabe que aqui no aplicativo da Hotmart você consegue ver, é quando foi que você vendeu, aparecem aquelas notificações famosas e todo mundo adora postar essas notificações. Ah, olha só, fiz venda. Eu nem tenho isso ativado, de todas as plataformas que eu trabalho, eu nem ativo isso, porque, sinceramente, é uma coisa que eu só olho, tipo, às vezes eu não fico olhando isso o tempo todo. Eu olho muito mais os e-mails, os comentários e as mensagens do que quanto foi que eu ganhei. Mas nem tudo são flores e todo mundo precisa pagar suas contas também. E qual é que é a finalidade de uma empresa? A finalidade da empresa é ter lucro. O meio que a empresa utiliza para ter lucro pode ser qualquer um. Tem gente que vende qualquer coisa, tem gente que trabalha de qualquer forma. O que eu acho legal do meu trabalho é que o meio que eu uso é justamente ajudar as pessoas. É isso que eu penso quando eu estou criando conteúdo, quando eu estou fazendo anúncios e tudo mais. Isso é uma das melhores coisas para mim no marketing digital. Agora eu vou falar para você o que foi que eu fiz para conseguir dobrar o meu resultado. E assim, eu sei que vai parecer um pouco estranho, que vai parecer diferente. Talvez você ache até que é uma coisa meio de doido. Mas se você achar isso, na verdade é um bom sinal. Porque para você ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Você não vai ter resultados diferentes. Você não vai se destacar se você fizer o que todo mundo faz. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu explico as estratégias, o passo a passo e tudo o que você tem que fazer. Também tem até o meu curso grátis, eu sempre deixo o link aqui na descrição. Mas a ideia desse vídeo aqui é diferente. É eu te mostrar justamente o raciocínio que eu tenho quando eu quero ganhar mais dinheiro. E é o seguinte, como eu falei, vai soar um pouco estranho. Mas o que eu faço é assim. Não sei se você já ouviu falar, quando alguém quer muito alguma coisa, que se você visualizar isso, se você utilizar o poder da sua mente, se visualizar tendo a vida que você quer ter ou tendo algo que você quer alcançar. Se você visualizar isso, o seu cérebro vai começar a trabalhar mais para você alcançar isso. O que eu faço aqui é mais ou menos o contrário. Por exemplo, em dezembro eu tive esse resultado que eu já tinha mostrado aqui para você na Hotmart. Que é um resultado muito legal, mas eu queria ganhar mais. Eu queria ter mais resultado com o meu negócio. E o que foi que eu fiz? Inclusive eu já fiz isso várias vezes com outros projetos e sempre funcionou. E é o seguinte, eu sento e eu começo a visualizar o que eu faria se assim tudo de ruim acontecesse no meu negócio. Então se eu perdesse as afiliações, se o produto que eu divulgo como afiliado saísse do ar. E aí eu vou imaginando um cenário completamente caótico onde tudo deu errado. E eu começo a emergir nesse cenário. Eu começo a imaginar com detalhes. Eu acordando, descobrindo sua afiliação foi cancelada. Ou o produto que você é afiliado saiu do ar. E aí todas as campanhas, todos os vídeos, tudo que eu tenho que divulgava esse produto ou vários produtos. Tudo isso foi para o beleléu. Não tem mais nada. Antes eu ganhava 37 mil por mês e agora eu estou ganhando zero. O que é que eu faria nessa situação? Quando eu começo a imaginar isso e bem profundo mesmo assim, começo a pensar. Eu começo até a sentir como se estivesse acontecendo mesmo. E é isso que você quer. Você quer sentir esse desespero. E aí você vai sentindo, você vai fazendo, vai sentindo, vai pensando. E aí você começa a anotar todas as ideias e tudo o que você está pensando. Para voltar a ter esse resultado que você tinha. E qual é o macete? Que é algo bem simples, eu sei. É muito simples. Mas dezembro, janeiro. Funciona! E eu já fiz isso várias vezes com outros projetos também. Então eu sei que funciona. E a grande sacada aqui é que às vezes a gente fica estagnado. A gente não percebe que a gente está parado sempre fazendo as mesmas coisas. E que a gente tem sim tempo para fazer algo que pode multiplicar os nossos resultados. O que só falta é determinar esse objetivo. E isso que eu acabei de te falar, mesmo soando meio maluco. Eu admito que soa meio maluco. É algo que funciona pra caramba. Beleza, mas eu falei que eu ia contar detalhes de como foi que eu fiz isso. E eu vou falar isso agora para você. Eu trabalho ou trabalhava exclusivamente só como afiliado. Eu tenho uma renda bem legal que vende vários produtos em vários nichos diferentes. Inclusive eu já mostrei alguns aqui no canal. E lá dentro do meu curso também. Ah, inclusive, lá dentro do meu curso também. E agora você vai entender como foi que eu fiz para multiplicar essa renda. O que eu imaginei na minha cabeça foi o seguinte. Qual é o meu principal projeto hoje? E aí no caso é esse canal que você está assistindo. E eu pensei, se eu perdesse a afiliação de todos os produtos que eu indico nesse canal, do nada a minha renda zerasse. No caso, se eu perdesse tudo desse canal, não ia zerar porque eu ainda ganho um valor bem interessante dos meus outros canais e de outros produtos que eu divulgo. Mas eu imaginei esse cenário caótico que eu perdesse tudo e só me restasse a minha audiência. Então eu imaginei, o que é que eu posso fazer para daqui a uma semana, duas semanas no máximo, eu já colocar um projeto assim no ar e conseguir recuperar a minha renda. E aí eu comecei a pensar e eu lembrei que quase todos os dias alguém me pedia para eu fazer o meu próprio curso explicando a minha estratégia de YouTube. E eu pensei, caramba, as pessoas me pedem tanto isso, eu nunca quis fazer porque eu só queria trabalhar como afiliado. E eu pensei, então se eu estivesse no zero e eu fizesse isso, provavelmente eu iria vender bem porque eu ajudo pra caramba, de graça, tem um monte de conteúdo aqui no canal. Então eu pensei, lógico, eu venderia bem. E assim eu conseguiria voltar a ter a renda que eu tive. Então eu criei o meu próprio curso. Essa foi a ideia que eu tive. Obviamente que você pode adaptar isso para diversos cenários e adaptar isso para a sua vida. Eu não sei qual é o projeto que você tem se você ainda não começou, mas você pode utilizar isso na sua vida. Por exemplo, se você tem um emprego e você está lá vivendo o seu emprego de boa, tranquilo, e aí você fosse demitido. Amanhã você vai no trabalho, o chefe chega para você, você está demitido, eu não quero mais ver a sua cara, nunca mais apareça aqui. E aí você é demitido e você sai de lá com a mão na frente ou está atrás. O que é que você faria? Se você começar a visualizar isso, você vai começar a ver um monte de opção para você ganhar dinheiro no mesmo dia. Vender alguma coisa, fazer algum serviço para alguém. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte de ideia na sua cabeça se você fizer isso. Você pode fazer isso hoje para começar a ter uma renda extra e aí de repente migrar isso para a internet e se você quiser aprender mais sobre isso, o link do meu curso grátis está aqui na descrição, como sempre. Eu só peço uma coisa em troca. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se acendeu uma lâmpada, só faça esse favor para mim. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida que eu vou fazer um vídeo respondendo ela. Eu sou o Joba, eu vejo você no próximo vídeo e tchau.